Eu sou o Celso Fabrício Nando Júnior, conselheiro do IEP, e serei mediador desta sessão, juntamente com o engenheiro André Gomes e a acadêmica Lúcia Baia. Em nome da organização deste evento, agradeço a participação de todos. Nesta sessão, o engenheiro Francisco Teotete Júnior e a administratora Carolina Heisenrader Vistorola apresentarão o tema Soft Skills, a importância do cultivo de si mesmo para a profissão e para a vida. André, por favor, apresente os nossos apresentadores. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde, nessa tarde maravilhosa aí com esse nosso evento da 20ª Semana de Engenharia do Instituto de Engenharia do Paraná, o nosso IEP. Boa tarde aos palestrantes, boa tarde aqui aos convidados participantes. Estou hoje, para poder situar um pouquinho, à frente da Comissão Técnica de Excelência Profissional no IEP. Então, convido a todos também a participarem com a gente nesse tema que é de extrema importância para a formação profissional, para o futuro profissional e para a vida profissional de todos nós. Venham participar aí na nossa Comissão de Excelência Profissional. Então, abrindo os nossos trabalhos, uma grande satisfação para mim estar junto com o Celso Fabrício hoje aqui. Meu querido Celso Fabrício, que foi meu orientador na graduação, me trouxe para o Instituto de Engenharia. Trabalhamos juntos em várias outras oportunidades, né, Celso? É um grande prazer, uma grande satisfação para mim. Então, apresentando o nosso primeiro palestrante, em relação ao nosso tema, que é Soft Skills, a importância do cultivo de si mesmo para a profissão e para a vida, o engenheiro Francisco Júnior, contigo, a palavra, então, após eu fazer a leitura aqui do seu currículo. Então, Francisco Júnior, engenheiro sócio fundador de uma startup na área de inteligência de mercado. Atuou por quase 20 anos na indústria automotiva, sendo boa parte na área financeira. Pesquisa e acompanha a evolução das tecnologias em informática e internet das coisas, IoT. É docente na Fundação Logosófica em prol da superação humana em Curitiba. Muito obrigado, uma excelente tarde. Está contigo, Francisco. Obrigado, André. Muito obrigado. É uma alegria para a gente estar aqui compartilhando um pouco do que a gente viveu na nossa vida pessoal e profissional. E também poder trazer um pouquinho do que a gente vive dentro da logosofia, que ajuda bastante com a Soft Skills. Gostaria de convidar a Carolina para se apresentar agora. Pessoal, tudo bem? Eu acho que é o André que vai te apresentar, né? Deixa o André ler o currículo. Agradeço, André, agora. Ok, então, na sequência aqui, estaremos também palestrando para nós a administradora Carolina Rosciorola. Me perdoe se eu me equivoquei aqui no nome, espero ter falado corretamente. Então, Carolina, graduada em Relações Internacionais, pós-graduada em Administração de Empresas, iniciou a vida profissional como trainee em uma área de negócio e depois passou a atuar na área de gestão de pessoas, onde está há mais de oito anos, vivenciando experiências em diferentes frentes. Seleção, desenvolvimento de lideranças, business partner, entre outros. E segmentos de empresas como bancário, comunicação, tecnologia. Hoje, trabalha em uma empresa de tecnologia como coordenadora da área de projetos e culture. é estudante de logosofia há 10 anos. Contigo a palavra, Carolina. Muito boa tarde. Boa tarde para todos. Também queria deixar aqui a minha gratidão e felicidade pelo convite de compartilhar um pouquinho com vocês das minhas vivências, no intuito de agregar para vocês algo de valor, né? E também grato por poder trazer um pouco mais sobre logosofia, que é uma ciência que eu estudo há algum tempo e que tem me auxiliado tanto na vida. Então, eu vou abrir aqui o tema. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância de cultivar a si mesmo, de desenvolver a si mesmo pensando em soft skills. E aí, a gente se pergunta, né? O que que são soft skills, né? Que a gente tanto ouve falar nos processos seletivos, né? Que vocês participam, que eu já participei. Ou que a gente lê como requisito das vagas do mercado de trabalho, né? As soft skills são os aspectos comportamentais, né? Geralmente, a gente lê ou ouve, né? Falar como termos trabalho em equipe, comunicação, bom relacionamento interpessoal, inteligência emocional, né? São esses os termos que a gente escuta, né? Mas o que que de fato é isso, né? Onde é que eu encontro isso dentro de mim? Como é que eu identifico se eu possuo ou não? E depois dessa identificação, né? Como é que eu desenvolvo o que eu já tenho ou eu crio o que eu não tenho, né? Bom, soft skills, traduzindo, né? Um pouco, são habilidades, aptidões de convivência humana. Tão simples quanto isso e tão complexo, né? Porque o ser humano é complexo, né? Então, é exigido de nós um olhar pra dentro de si pra buscar isso, né? E como a gente não foi ensinado a olhar pra dentro, fica um pouco complexo mesmo entender, identificar e buscar isso, né? No interno. A ciência logosófica me apresentou um conceito de mundo interno ou de psicologia humana que facilitou muito esse processo pra mim, tá? Então, a logosofia traz que nesse mundo interno existe um sistema mental que tem pensamentos e faculdades da inteligência, um sistema sensível com sentimentos e faculdades sensíveis e um sistema instintivo. E tudo isso compõe a minha psicologia e funciona como uma engrenagem. Pros engenheiros, né? A engrenagem vai facilitar um pouquinho, né? O visual da coisa. Uma engrenagem única dentro de mim, dentro de cada um de nós, né? E conhecer essa engrenagem, pra mim, foi muito importante porque foi me fazendo conhecer pouco a pouco o que eu tenho dentro de habilidade, aptidão, inclinação, tendência que são minhas, né? Que eu tenho de herança individual, por exemplo, ou de herança familiar, né? Algumas coisas, né? Que meus familiares fazem que eu também faço ou que eles pensam e eu também penso, por exemplo, né? Ou também aspectos que não são meus mas que tá tudo ali misturado, né? Que não sei fazer muito essa identificação como, por exemplo, alguns pensamentos que passam pela minha mente mas, na verdade, eles estão no ambiente fazem parte do ambiente, não necessariamente de mim, né? A logosofia apresenta um conceito bem interessante e original sobre pensamentos Afirma o seguinte, traz o seguinte Em nossa concepção, os pensamentos são entidades autônomas que procriam e adquirem vida ativa na mente humana de onde, em seguida, podem passar para outras mentes sem a menor dificuldade Daí que muitas pessoas, sem se darem ao trabalho de pensar aparecem emitindo não poucas opiniões Esse conceito bem interessante e também a logosofia me apresentou outro conceito de mente humana Cada mente humana é como um mundo no qual há pensamentos de índoles muito variadas entre os quais existem, muitas vezes, aqueles que se tornam guias tutores ou mandatários desse mundo motivo pelo qual se promovem tantas rebeldias internas tantas lutas e estados pelos quais o homem passa, geralmente, por falta de um eficiente controle interno Então, conceitos bem interessantes, originais E ao tomar conhecimento desses conceitos e também de outros Eu passei a investigar dentro de mim mesma essa engrenagem Eu fiquei curiosa sobre como é que isso funcionava Quais pensamentos eram meus, quais não eram, como eu falei antes E eu passei, então, através dos estudos a fazer essa identificação A estar atenta aos movimentos dos pensamentos na minha mente Atenta aos sentimentos também que eu observava nas minhas atuações O que me fez, gente, e ainda me faz buscar desenvolver isso Transformando isso em habilidades de convivência humana Em todos os campos da minha vida, né? Profissional, familiar, amigos e outros, né? E quando a gente participa de processo seletivo, por exemplo A gente vai falar, no fim das contas, de quem? Da gente, né? Do que a gente realizou até aquele momento Tendo como base, obviamente, aquilo que eu tenho dentro Aquilo que eu cultivei dentro de mim, né? Tanto de habilidades técnicas Que a gente conhece, vocês mais do que eu, né? Que exigem estudo, aplicação Quanto essas habilidades comportamentais Que a gente também vai estar falando aqui, né? Que igualmente exigem estudo, aplicação, treinamento Eu queria perguntar para o Francisco agora Se, logicamente, já precisou, né? Recrutar colaboradores nos lugares que ele já trabalhou Sem dúvida Eu já precisei, sim, Carolina Eu precisei contratar colaboradores Para as equipes onde eu estava trabalhando E isso aconteceu na área financeira Dentro da indústria automotiva Onde eu entrevistei vários, várias pessoas E essa atividade é bem interessante Entrevistar candidatos para um posto de trabalho Eu gosto muito Mas os postos que eu entrevistava Eles precisavam de algum, no mínimo, conhecimento Uma base técnica para poder Lógica, pelo menos, para poder entender O trabalho que tinha que ser realizado Contratar alguém é como achar uma grande peça A peça que está faltando Em um grande quebra-cabeça Deixa eu compartilhar uma imagem Que vai ficar mais fácil para entender isso daqui Você tem um tabuleiro grande Imagina que é uma cabeça com umas 3 mil peças E você tem uma pecinha que está faltando Que é o colaborador Mas você tem o espaço vago E o espaço vago Você conhece Você que está contratando Conhece o espaço vago Sabe quais são os contornos que você precisa E precisa Num trabalho de seleção Achar aquela peça Que mais se adequa Dentro daquele espaço vago E acredite no entendimento Entre entrevistado Entre o candidato Que tem que passar por aquela situação Que ele fica nervoso A gente sabe que não é uma Não é algo fácil Especialmente para quem está saindo agora Da universidade Ter essa experiência de ser entrevistado Às vezes não é uma boa experiência Fica nervoso tudo Mas quem tem maior responsabilidade Nesse processo de contratação É o entrevistador Porque o entrevistador Sabe exatamente Qual que é o perfil Que está faltando Para o quebra-cabeça dele Enquanto que o entrevistado Tem que transmitir Num espaço de tempo De às vezes meia hora 45 minutos Que tipo de peça ele é E cabe ao entrevistador Avaliar se aquela peça É possível entrar dentro Do quebra-cabeça Dentro daquele espaço Que está vago Eu sempre costumo avaliar Dois conjuntos de habilidades A primeira São as competências técnicas Como graduação Como um curso técnico O domínio de um idioma Conhecimento informático Se conhece bem Excel Se não conhece Que eu fale inglês Por exemplo Qual que é o grau de domínio E é muito interessante Dentro desse processo Porque às vezes Às vezes não Competência técnica A gente tem por padrão Conseguir realizar ela Dentro de algum curto espaço De tempo E eu me lembro de um caso Onde eu contratei Um ser Que se dispôs a aprender Um idioma inteiro Do zero Dentro de um espaço De tempo De um ano E considerando Outras características Desse ser Eu digo Eu aposto Que ele vai conseguir realizar E ele tinha uma competência técnica Difícil de ser construída No espaço De tempo de um ano Mas ele conseguiu realizar Até a menos tempo Do que Do que eu havia solicitado Para ele E outro conjunto De competências Que sempre é importante Avaliar Que é O conjunto Das habilidades Comportamentais Como o candidato Se expressa Tem o emprego Correto Da língua Consegue se fazer Ser entendido Tem explicações Mais claras E consistentes Ele demonstra Ter senso crítico Consegue Contribuir Para as equipes Onde ele atua Soma Para o conjunto Ou subtrai Sabe respeitar Os colegas Criar um ambiente Cordial Para poder funcionar Em uma equipe Trabalhar bem Em uma equipe Ao mesmo tempo Que é possível Desenvolver Uma habilidade técnica Em um curto espaço De tempo O mesmo não ocorre Com a habilidade Comportamental Já que ele é algo Que está muito ligado A nossa personalidade Ao nosso indivíduo E as mudanças Não são tão simples Assim como no caso Das hard skills O processo de contratação Onde o candidato Assumir o compromisso E aprender o idioma Não foi nada fácil Ele era Olha só Ele era regente De orquestra Ele era regente De orquestra Na Rússia E a vaga Era para uma área Financeira Dentro da indústria Automotiva Que tinha que ter Conceitos técnicos Então Ele havia feito Um curso no Brasil Em uma área financeira Que facilitava um pouco A adequação dele Do currículo Aquela vaga Que eu queria preencher Mas era o único requisito Toda a experiência dele Era uma experiência Que não cabia Dentro da indústria Automotiva Mas eu Observei Outros aspectos Nele Eu observei Que ele demonstrava O aspecto de superação E superações E conquistas Baseados na disciplina dele E ele me deu Uma lista enorme De superações Aprendeu português Definiu O que ia fazer Cumpriu exatamente O propósito Que ele havia feito Em uma família Então Esse ser Ele era um lutador Repleto de exemplos De conquista Fruto da disciplina E da dedicação Que ele tinha Em conseguir algo E eu vi nele O potencial Para aprender Aquele idioma Que faltava Como competência técnica Bom Em resumo Na conversa A gente conseguiu Contratar ele Apesar de algumas dúvidas Colocadas dentro do processo Pela característica dele E ele virou Um profissional disputado Lá na frente Queriam tirar ele Da minha equipe Opa Pera aí Eu também recordo De outro processo De contratação Também para a área financeira E era para um posto De estagiário Esse processo Foi muito interessante O estagiário A gente sabe Que não precisa Ter muita experiência Mas entre os currículos Que passaram Na minha mão Um chamou A minha atenção Ele não tinha Tido nenhuma Experiência profissional Também via Do curso De relações Internacionais Mas ele tinha Trabalhado Como voluntário Em um encontro Que a prefeitura De Curitiba Realizou Com empresários Que vinham de fora E a função dele Como colaborador Nessa equipe Era realizar A tradução Do português Para o inglês Do inglês Para o português Era só isso Que ele tinha que fazer Dentro dessa atividade E foi muito interessante Porque eu sempre tento Perguntar Como é que são Essas vivências Como é que o ser Viveu isso Para explorar A oratória A comunicação dele E ele estava contando Ali no meio Que o empresário brasileiro De repente falou algo Que não era verdade E ele sabia Que não era verdade Ele falou para mim Ele reclamou Com o empresário E falou Eu não traduzo Isso que você está Me pedindo Porque não é verdade Imagina Um ser Que está cursando Relações internacionais Fala para o empresário Na cara do olho Não, não vou traduzir O que você está me pedindo Porque está errado Isso aqui não é verdade Não corresponde à realidade O que ele demonstrou Nesse comportamento Ele demonstrou Que ele tem um valor Que é muito importante Para a função Que eu queria ele Que era honestidade Dentro da área financeira Existe a área de controladoria Que era para a qual Eu queria que ele Viesse trabalhar comigo Onde você tem que ser correto Em tudo aquilo que você faz E era o valor Que eu precisava Ele não tinha experiência Em Excel Não tinha experiência Em outras coisas Tanto quanto eu gostaria Mas essa competência técnica Era muito mais fácil De desenvolver Do que esse valor Que ele tinha Que era honestidade E você Carolina Como fez para recrutar alguém Tem algum exemplo Para contar para a gente Bem, eu também tenho Alguns exemplos Para compartilhar Hoje, quando a gente avalia Alguém para uma vaga O olhar Ele é muito mais amplo Seguindo esse exemplo Do Francisco Vai muito além De um comportamento Pontual Específico E sim Um olhar para a conduta Os valores Que aquela pessoa possui Então, quando a gente Fala de soft skill A gente está falando No fim das contas Disso Do que vai sustentar A minha conduta No dia a dia A constância Na conduta Demonstrada Nas atuações E não Em comportamento Pontual Aí eu vou trazer Dois exemplos Que eu selecionei Para trazer Dentre os vários Que eu já vivenciei também Um deles De insucesso E um deles E o outro De sucesso O primeiro Que eu queria trazer É um exemplo Da contratação De um assistente Para uma área Administrativa E esse assistente Essa posição Ia ter entrada Tem entrada Naturalmente Numa empresa pequena A área administrativa Tem entrada Com todas as áreas Da empresa E com praticamente Todos os níveis Ali De profissionais E então A gente precisava De uma pessoa Com desenvoltura Na comunicação Perfil conciliador E esse E essa pessoa Foi avaliada Como tendo isso Trouxe exemplos Ao longo do processo Também Disso Na conversa Porém No dia a dia Isso não foi Se confirmando Então não era Uma aptidão Sedimentada Ainda Maturada Faltava habilidade De se conectar Com as pessoas Ao seu redor De falar Faltava respeito Paciência De falar Com uma comunicação Um pouco mais clara Faltava um pouco Daquele tato No trato Com as pessoas Que precisaria ter Inevitavelmente Então essa pessoa Acabou não ficando Ficou por alguns meses Só Esse foi um exemplo De que não se sustentou E o outro exemplo Foi de um analista Para a área De atendimento Ao cliente Que também Uma pessoa Que também Trouxe exemplos Do uso De soft skills No dia a dia Trouxe os resultados Que obteve Através dessas habilidades E no dia a dia Isso foi se confirmando Através da constância Na conduta Através do uso diário Dessas habilidades Com consistência Por quê? Porque já estava Bem sedimentado Fazia parte Daquela pessoa Como um valor Pessoal Vinha da família Ou até da visão De mundo Que aquela pessoa Já tinha Algo muito mais Profundo Então E também Além disso Aquela pessoa Que a gente avaliou Ela tinha desenvoltura Para usar Aquela habilidade Porque às vezes A gente tem Mas não tem A desenvoltura Para usar Porque não aprendeu A fazer Esse movimento Aquela pessoa Tinha habilidade Para usar Porque conhecia Esse valor Era algo natural Para ela O trato cordial Com os demais A paciência Para ensinar Para explicar Para atender O outro E para servir E nessa área De atendimento Ao cliente É fundamental Que se tenha isso Nato Essa aptidão Para o serviço Então assim Nesses exemplos Aqui que eu trouxe Nesses dois exemplos Não tem certo Errado Bom ou ruim O que eu queria Deixar de elemento Aqui para vocês Com esses exemplos É que muito mais Do que dizer Que se tem Determinado comportamento Realmente vai ser No dia a dia Que você vai se comprovar Ou não E claro Que tem que estar Condizente com os valores Da empresa também Então aqui é uma união Mesmo Dos valores pessoais Com os valores Da empresa Mas Mais do que isso O que vai sustentar A pessoa Vai ser A conduta diária Com aquele comportamento Com esse comportamento E isso pode ser conhecido Pode ser identificado E trabalhado Para desenvolver isso Tem uma pergunta Aqui no chat Que é O que falhou No processo De seleção Do exemplo negativo Que você citou Da Maria Elizabeth Young Ela quer saber Posso segurar um pouquinho Para terminar Uma raciocínia aqui? Claro Depois eu respondo Essa pergunta Aí você faz de novo Para mim Pode ser? É bom Eu estava falando Então que O que vai sustentar Então vai ser A conduta diária Com esse comportamento E isso a gente pode Conhecer Identificar E trabalhar Para desenvolver Para que? Para que se torne Algo natural Algo permanente Por isso que Quando a gente fala Sobre Por isso que Quando a gente está Participando de um processo Seletivo Quando a gente fala Sobre quem a gente é A nossa visão de mundo Os nossos valores O que a gente valoriza mais O que é inegociável Para a gente O que a gente Traz da nossa família Que vai passar adiante E por quê E o contrário também O que a gente Traz da família Que não quer passar adiante Porque isso também existe Com todos Esse tipo de conversa Reverber Esse tipo de tema Ele reverbera muito mais Numa conversa Com muito mais naturalidade Do que o que está escrito No currículo Por exemplo Então aqui Do que a gente está falando aqui Eu e o Francisco De conduta De valores De virtudes Como respeito Tolerância Paciência Humildade Generosidade Honestidade Que o Francisco trouxe Conciliação Porque isso É o que depois No dia a dia Vai guiar A minha comunicação Clara Por exemplo A empatia Que tanta gente ouve Falar A escuta genuína Que a gente tem que ter A capacidade De resolver problemas E conciliar pontos Em prol De um resultado Para a empresa Ou em prol De algo maior Para todos Com alegria Leveza Entusiasmo Então é isso Que vai guiar O meu comportamento Que vai guiar Eu aplicar ali As soft skills No dia a dia Tá Eu acho que dá Para a gente Responder Aquela pergunta Deixa eu ver se você Responder Você pode fazer de novo Daí depois eu continuo Aqui O que falhou no processo Da seleção Do exemplo negativo Que você citou Ok Eu acho que muitas coisas O que eu costumo falar Processo seletivo Uma contratação O processo seletivo Ele pode ser O mais completo possível O mais denso possível Com testes Análises Conversas Mas sempre vai ser Uma aposta Porque ali A gente tá tirando Querendo ou não Uma fotografia Da pessoa O que que vai Sustentar aquela pessoa Na empresa Justamente A constância Na conduta Aí é que se verifica Aquela cola Que tem que ter Dos valores Que a pessoa tem Com os valores Que a pessoa espera Ou que o líder tem Ou que a área tem Então Acho que não teve falha Aqui Eu acho que foi Uma aposta Que a empresa fez Que a gente fez Nesse assistente E que acabou Não se confirmando Ao longo do tempo Por isso que eu trouxe Que não tem Certo, errado, bom ou ruim No fim das contas Eu vou sempre Fazer uma aposta E claro Que eu tenho que ser O mais assertivo possível Ao longo de um processo seletivo Mas a gente tá falando De ser humano Que é uma complexidade Sem fim E geralmente Os processos seletivos Alguns são mais curtos Outros são mais longos Mais densos Mas ainda assim É uma aposta Por quê? Porque é no dia a dia No corpo a corpo É na resolução Do detalhe Do dia a dia É que eu vou confirmando Os valores As competências Esses aspectos Que a gente tá falando aqui Eu não sei se eu respondi Mas era isso Que eu queria trazer Sobre esse assunto Eu queria acrescentar Só um aspecto Sobre o que a Carolina Trouxe Pra quem tá nesse processo Seletivo hoje É fundamental Ser transparente Pro entrevistador Daquilo que você sabe Daquilo que você Não sabe fazer Daquilo que você Se dispõe a aprender Daquilo que você Não sabe E não tem condições De aprender no espaço De tempo Que a empresa precisa É a imagem Do quebra-cabeça Não existe Ah, eu não sou bom Pra essa empresa A questão é A empresa não precisa Da peça Com a sua forma Neste momento Perfeito Assim, a gente sai Muito triste Às vezes Ah, não passei No processo seletivo Pra tal empresa Não, não é o fim do mundo Você é uma peça E tem algum quebra-cabeça No mundo Que precisa da sua peça Só não é aquela vaga Então, eu sei Que é difícil Às vezes é frustrante Ah, pedir pra empresa tal Empresa aluna Maravilhosa Tudo Mas o cargo Que a empresa Tem à disposição Naquele momento Não é aquele Onde você é E eu já vi Vários processos Eu acho Aprecio muito A arte de fazer Entrevistas Porque a gente conhece Candidatos maravilhosos E às vezes Ele é super qualificado Pra aquele quebra-cabeça Ele não cabe Dentro da empresa Ou ele vai se frustrar Ali na frente Quem sabe A condição de trabalho Quem sabe A vaga As alegrias As tristezas Os desvelos Os desafios Que estão ligados À vaga É quem entrevista E essa pessoa Tem que extrair No candidato O máximo Que ele conseguir Num curto espaço De tempo Por causa disso A dica que eu dou Pra quem vai ser Quem é candidato A uma vaga Seja transparente Mostre quem você Realmente é Porque senão Dois vão se decepcionar Ali na frente O candidato E quem contratou Então seja transparente Seja honesto Surpreenda depois A pessoa que te contratou Pela tua transparência E pela boa escolha Que ela fará Mas tem uma pergunta Que surge aqui Né Carolina Tem como alterar Um aspecto comportamental Essa acho que é Grande pergunta Né Um soft skill Tem sim Mas é preciso Vontade Pra realizar Essa mudança Em certo período Da minha vida Eu ingressei Em uma equipe Onde o líder Dessa equipe Era uma equipe nova Dentro da empresa Uma equipe muito pequena Dentro da empresa Empresa enorme Mas aquela equipe Era muito pequena E o líder Ela tinha um ímpeto De responder Alguns e-mails Que chegavam Com algumas vírgulas Mal colocadas Que às vezes Essas vírgulas Mal colocadas Davam a impressão Que estava sendo agressivo Então ela tinha O ímpeto De responder Essas vírgulas Mal colocadas De forma agressiva Colocava em cópia O chefe Fazia o estar Dali aço Em cima Da equipe E o que aconteceu E o que aconteceu Esse comportamento Foi sendo irradiado Para o resto Da equipe E chegou o momento Que a equipe inteira Estava se comportando Como o líder Da equipe Você lembra Do conceito De pensamento Que a Carolina Trouxe ali atrás Como entidade Autônoma Que pode passar Para outras mentes Pois é Foi o contágio Das outras mentes A gente assumiu O comportamento Do líder O que é natural De certa forma Só no ambiente profissional Você vai seguir O que o líder faz Bom Em resumo Em um curtíssimo Espaço de tempo A equipe Que era minúscula Ficou conhecida Pela empresa inteira Como uma equipe Difícil de trabalhar A gente Provocava Hoje Urticarem Quem queria trabalhar Com a gente As pessoas Não queriam mais Trabalhar com a gente Porque sabia Que qualquer deslize Ia chover Um monte de reclamação Da nossa parte O que é vírgula Mal colocada Por parte deles Ia dar problema E a gente percebeu Que a gente começou A se isolar Porque o nosso trabalho Dependia do trabalho Da empresa inteira A gente não fazia Nada sozinho A gente tinha que Orquestrar um trabalho Com várias equipes Transversais E aquela característica Estava sendo muito negativa A ponto de começar A afetar De não conseguimos Mais ter Interlocutores Nas outras áreas Para realizar o trabalho Observando isso Nós definimos Um procedimento Com duas regras Para a gente Bem simples E assim Esse vale para todo mundo Todo mundo pode adotar Esse procedimento Também Quando chegava Um e-mail Com uma vírgula Mal colocada A primeira regra É nunca Jamais Responder No mesmo dia Lê o e-mail Se quiser até Fazer a resposta Você faz Mas não manda A resposta No mesmo dia Guarda ele ali Vai dormir No dia seguinte Você vai ler Aquele e-mail Só fazendo isso Já reduziu Metade Da mal compreensão Das vírgulas Mal colocadas E assim Já evitava Conflito armado Ali para frente E a segunda regra Era Antes de enviar Uma resposta Se no segundo dia Eu ainda entendesse Que aquela vírgula Estava mal colocada Ou que tinha Uma certa agressividade A segunda regra Era convidar Alguém da equipe Que não conhecia Nada do assunto Para chegar ali Ler o e-mail Com a vírgula Mal colocada E ler a resposta E essa pessoa Que era neutra E tinha que avaliar Se a resposta Era condizente Com aquela vírgula Mal colocada Em resumo A gente praticamente Acabou com reações Da empresa A partir daquele momento Mas a imagem Claro que já estava Construída E a partir daí Desfazer isso Levou mais tempo Não foi só isso Que modificou Depois Modificou a imagem Da equipe Mas a gente conseguiu Achar uma solução Para não mais A partir dali Começar a deixar Quem trabalhava Com a gente Mais preocupado Eu queria compartilhar Nós fizemos Nessa equipe O que a logosofia Chama de Defesa mental É uma espécie De firewall Em nossas mentes Capaz de segurar O ímpeto De responder A vírgulas mal colocadas Sem antes avaliar Se efetivamente Elas não eram Não mais do que isso Do que vírgulas mal colocadas Às vezes a intenção Não era essa E a logosofia Nos diz que A defesa mental É um pensamento polícia Que deve ser Instituído na mente Com a finalidade De vigiar Repreender E paralisar Temporária Ou definitivamente O pensamento Nesse caso Era o pensamento De reagir E a logosofia Nos apresenta Que podemos fazer isso Para qualquer aspecto Da nossa vida O que nos permite Promover mudanças Em nosso comportamento Em nossas Soft skills Carolina O investigador Mede a trajetória Dos astros E desconhece A de sua própria vida Segue as modificações Do átomo E descuida A de seus pensamentos Estuda E analisa tudo Menos o que diz respeito Ao próprio conhecimento Da mente Que é A que lhe permite Discernir E pensar Lê e comenta Mil biografias E treme Pensando Como terminará A sua Conta maravilhas Sobre a organização Das formigas E das abelhas E quando é em estado A organização De seus valores Pessoais Vacila Antes Sem conselhos Antagônicos Esse trecho Da ciência logosófica Me relembra Sempre Da importância Desse olhar para dentro Então Dessa curiosidade Genuína Por saber mais Sobre si mesmo Sobre o que é permanente Dentro de cada um de nós Aquilo que não muda Aquilo que é constante Em cada um Esses são Os nossos valores A nossa marca E isso é único Em cada um de nós André Agora se quiser partir Para o bate-papo É o momento Podemos conversar Opa Vamos lá Então Temos aqui Uma boa movimentação Aqui no Estou acompanhando O chat aqui Pelo YouTube Também Temos uma boa Movimentação Aí Curiosamente Eu estava virando Aqui a face Não Por não prestar atenção Nos grandes conhecimentos Que vocês traziam Pelo contrário Estava vendo aqui Os bons Conhecimentos Que vocês ainda Iriam nos trazer Com as perguntas Que estão fazendo No YouTube Então nós tivemos aqui Vamos passar aqui Pelo começo Tivemos aí Uma boa tarde Da Lúcia Gabriela Do Marcelo Áviles O Ricardo Mendes Deixou uma pergunta aqui Vamos ver Buscando soft skills E me desenvolver Buscando soft skills E me desenvolver Vejo Vejo que tem Vários livros E aulas Sobre o tema E acho Que o mais difícil É aplicar E transformar Em habilidades Como foi trazido Alguma dica Para fazer isso Qual a dica Que vocês deixam Para aplicar Soft skills Lá para o Ricardo Mendes E transformar Em habilidades Para ele Qual a grande dica Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue dar Algumas dicas Aqui Vou falar De uma forma Mais abrangente E para mim O que soma muito É criar oportunidade Para a gente Viver experiências Diferentes Em nossas vidas O intercâmbio No exterior Que nem precisa ser Na área de formação Pode ser Uma área complementar Claro que você não vai fazer isso Quando você estiver Recém formado E está na hora De entrar no mercado de trabalho Mas se você puder fazer No início da faculdade De repente Tranca um ano ali E vai Ter uma experiência Alternativa Trabalhando numa lanchonete Atendendo clientes Numa lanchonete A gente começa A entender o ser humano E começa a ampliar Nossa capacidade De entender o mundo A partir de um toque De uma relação humana Onde você está Em uma condição Completamente diferente Da condição Para a qual você vive Para a qual você trabalha Para a qual você está estudando Então isso ajuda A entender o mundo De uma forma diferente E aprender o outro ser humano Aprender um idioma Lá fora Uma cultura Entrar em uma cultura Diferente Soma muito Para nós Como seres humanos Isso é algo Que contribui Para a formação Do indivíduo É claro que Tudo tem etapa Na nossa vida Como eu já comentei antes Está no final da carreira Busca um intercâmbio Mais técnico Busca um vínculo Com alguma universidade Está cheio de oportunidade No mercado Eu tenho um outro aspecto Aqui Além disso Além desse intercâmbio Você pode realizar Um curso Em alguma área Diferente Da sua área De formação Por exemplo Faça um curso De culinária Uma sugestão maluca Que eu estou dando aqui Faça um curso De culinária E não é pela parte técnica Não é para aprender A fazer bolo Aprender a fazer pão Não É porque dentro Daquele conjunto Tem seres humanos Que são bem diferentes Dos engenheiros E é interessante Observar como aquele conjunto Pensa Por que eles estão fazendo O curso na área técnica O que eles somam Para a gente Como pessoas A gente começa a ter contato Com uma grama mais variada De seres E a gente começa a entender Um pouco mais Sobre a visão Do ser humano Do próprio ser humano Faça um curso Da área de marketing De relacionamento interpessoal Gestão de conflitos E aqui eu recordo Que tem curso De pós-graduação Onde tem uma parte Da grade Da pós-graduação Flexível E você pode escolher Essas matérias Na área de humanas Foi o que eu fiz Eu fiz uma pós Um curso Onde metade do curso Era uma grade fixa E a metade livre Do curso Que era tantas horas Para complementar Eu fui pegando Todas as matérias De desenvolvimento humano Que a gente sabe Que o curso de engenharia Tem um foco muito grande Na parte de exatas E é excelente Mas por causa do tempo Não é possível Colocar tudo Então experimenta Fazer uma pós-graduação Que tenha a parte flexível O que mais tem aqui Eu tenho uma sugestão Para aqueles que são tímidos Isso é um grande desafio A gente sabe Que a timidez É uma deficiência Difícil de ser vencida Que tal fazer um curso De teatro Sabe Esse é algo assim Difícil até de conceber A ideia de você se matricular Engenheiro Se matricular Num curso de teatro Mas se a timidez É algo gritante Você não encontra outra forma De resolver esse problema Encare esse desafio Eu fui um cara Que foi muito Eu era muito tímido No curso universitário Até que fui desenvolvendo E me enfrentando a isso Mas a gente sabe Que a timidez Não é algo tão simples Se matricula No curso de teatro E Curitiba tem ótimos cursos De teatro Justamente para a gente Como a gente Que não é artista A gente vai viver Momentos interessantes No palco E vai aprender A manifestar A apresentar A vencer essa dificuldade Que a timidez é Através de um curso de teatro Vivendo situações diferentes Então aqui são Algumas das sugestões Que a gente deixa Para os participantes Eu queria só Posso fazer só um complemento? Claro Rapidinho Eu queria só Eu estou consentindo Com o Francisco Porque é muito isso Assim A gente pode se lançar A fazer cursos diferentes Em outras áreas Culinária Música Outras coisas Tem que ter o interesse Em ir atrás De conhecimentos diferentes E também Se lançar Para as experiências Porque de nada adianta Eu ir para um curso Por exemplo Vou fazer um curso De comunicação Ou vou fazer um curso De relacionamento interpessoal De nada adianta Eu fazer todas aquelas leituras Mas não me lançar Para as experiências Eu tenho que me lançar Para campos experimentais Diferentes Ambientes diferentes Justamente para conhecer O maior número de pessoas De psicologia De seres humanos diferentes Porque é aí que eu vou Testando a minha capacidade De relacionamento De conciliação De tudo isso que a gente Veio trazendo Então eu quero melhorar A minha capacidade De comunicação Ou de conciliação Ou de resolução De problemas Se lança Para experiências Diferentes E se avalia Resolvendo diferentes Problemas Por exemplo Eu na minha trajetória Lá atrás Quando eu comecei Eu trabalhei Como faxineira De loja de maquiagem No exterior Eu fiz diversas coisas Nem consigo enumerar aqui Mas foi isso Que foi Me dando A capacidade De me colocar No lugar Do outro Que faz aquilo E isso muda tudo Muda tudo Então a gente precisa Se lançar Para essas experiências Sair daquela zona De conforto E se testar um pouquinho Ter esse interesse De ver Poxa Como é que eu atuo Em determinado ambiente Com determinadas pessoas Se observar o tempo todo Que é esse trabalho De investigação De si mesmo Então eu estou me observando O tempo todo Para as experiências Que eu mesmo Estou decidindo Me lançar a fazer Isso é muito especial Na construção De si mesmo Legal Eu queria fazer Um complemento Na fala Do Francisco E também na sua Eu tenho um exemplo Um exemplo Prático Disso Como o professor No curso de engenharia Inclusive na disciplina De fundamentos jurídicos Na engenharia Onde a gente fala Sobre ética Onde a gente fala Sobre a profissão A resolução As resoluções Do confé A legislação Que às vezes é um tema Difícil também Dentro do curso de engenharia E eu fiz uma proposta Diferente Numa das turmas Que é justamente Fazer o teatro Sabe Francisco E assim Era fazer um teatro Encenando Como na visão deles O conselho O sistema profissional Fazia as punições Fazia os processos E orientava E quando necessário Julgava E se for ainda necessário A punição A aplicação da punição Então assim O primeiro professor Teatro Engenharia O professor Que isso No final Eles gostaram tanto Que lembram de mim Até hoje Passados dois, três anos Estão no curso Eles falam Naquele teatro Naquela performance Que o colega fez Que foi muito bacana Sabe O resultado Quer dizer Mudar É se tirar Da própria caixinha Era essa a minha proposta Com eles Vamos sair Da própria caixinha O engenheiro Precisa saber falar O engenheiro Precisa saber escrever O engenheiro Precisa saber Supervisionar Ser diretor Ser gerente E isso faz parte Não só As hard skills Que é o téc Que é a questão técnica Que vocês vão adquirir Em algum momento da vida Mas as soft skills Que agora nós estamos Conversando São fundamentais Só queria fazer Essa complementação E queria registrar A presença Do nosso nobre colega Diretor técnico Do Instituto de Engenharia O Ferrucio Tudo bom Ferrucio? Muito boa tarde Seja bem-vindo aí Você já está conosco Já há algum tempo Mas O momento aqui De eu registrar A sua presença Já tinha dado Uma boa tarde Para o Celso Temos a presença Também Da Lúcia Do Lucas Que estão aí conosco Abrilhantando aí O nosso bate-papo Temos aqui No chat Mais participações Aqui da Maísa Nascimento Que vai trazer André Se você me permitir Só que eu vou Ter que dar Às vezes Para o professor Celso Que ele levantou De diante que eu Depois eu queria Só fazer um comentário Por favor Celso Não, eu quero Uma colocação Para os nossos Palestrantes Quando a gente faz Um daqueles treinamentos De relações interpessoais Uma das primeiras coisas Que a gente faz É aquele procedimento De autoconhecimento Aos pontos fracos E os pontos fortes De cada um E a gente acaba descobrindo Quando a gente faz Essa análise Que os pontos fracos São muito mais numerosos Do que os pontos fortes Isso é inevitável Como é que a gente trata isso Ou seja Eu não vou conseguir Desenvolver Todos aqueles pontos fracos Que eu tenho Eu não vou conseguir Ser bom em tudo Ninguém é bom em tudo A gente é bom Em algumas coisas Ah, eu devo tratar Eu devo me preocupar Em reforçar Os meus pontos fortes Esqueço o resto Ou não Eu devo Tentar de alguma maneira Trazer aquilo Que eu não sou bom Melhorar um pouquinho E como é que eu trato Essas coisas Quer falar, Francisco? Posso puxar o gancho? Posso puxar o gancho Vou puxar, então Trazer um pouco Da minha visão Sobre isso Que eu escuto bastante Essa dúvida E varia muito De pessoa para pessoa Sabe? Eu não vejo como Ah, eu tenho que Atacar todos os pontos negativos Porque eu quero evoluir Em todos eles E daí eu esqueço De potencializar Os que eu sou Os que eu sou melhor Ali, né? E talvez deixe de atingir Algum resultado melhor Por exemplo Então É uma análise Que precisa ser feita Eu acho que Dentro daquilo Que eu quero O que eu quero ser O que eu quero desenvolver Será que vale a pena Eu olhar Tudo que eu tenho Para desenvolver aqui Dessa parte Que ainda me é Um pouco falha Quanto de energia Eu vou gastar nisso Em quanto tempo Eu quero realmente Ou Eu vou fazer um equilíbrio E vou focar agora Nessa época da minha vida Na fase que eu estou Um pouco mais de energia No que eu sou realmente bom Para potencializar isso Atingir um resultado maior Depois eu olho Um pouco mais Para aquelas outras Aqueles outros aspectos Que não são tão Tão bons E que eu preciso desenvolver Isso tanto da parte técnica Quanto da parte Soft skill também É um pouco da minha visão O que que Eu vou trazer um pouco Do que eu já vivenciei Também né Já trabalhei com Muitos líderes Donos de empresa Onde o foco era Não Vamos fazer a SWOT Ali das pessoas E vamos trabalhar No que eles são bons E vamos colocar eles Onde eles jogam melhor Que é para potencializar Esse Isso que eles têm de melhor E aí a gente falava muito Da pessoa certa No lugar certo Mas também Mostrava para a pessoa Olha Esses aspectos aqui Se você quiser Você pode melhorar E aí tem O caminho A O caminho B O caminho C O que que você quer fazer Com isso É muito entregar Na mão da pessoa Essa responsabilidade também Então eu tenho ali Uma fotografia E ela vai mudando A minha SWOT Pontos fortes Vai mudando Ao longo do tempo Que bom Esse é o objetivo Mas eu posso ir escolhendo Alocar as minhas energias Dependendo Da onde eu quero chegar Acho que Eu sou um pouco Dessa linha de avaliação Agora eu queria ouvir O Francisco também Não sei o que ele pensa É Eu também concordo Assim Quando a gente para Para analisar Tem muito mais Aspectos negativos Até porque a gente Valoriza demais Os aspectos negativos E de menos Os aspectos positivos E a gente tem que descobrir Como que cada um Desses aspectos Positivos e negativos Solam para o meu trabalho Se tem algum aspecto negativo Que não perturba O meu trabalho Será que é o momento De resolver ele agora Ou será que eu postergo ele Para quando ele realmente Fora um problema ali na frente E ataca outros Aspectos negativos Nisso É sempre bom a gente Contar com o feedback Feedback é um instrumento Importantíssimo Onde a gente É um momento De falar a verdade Com o teu chefe Com o teu subordinado Para saber Quais são os aspectos Que influenciam No teu trabalho Se aquele aspecto negativo Não influencia no teu trabalho Não é o prioritário É até algo que pode ser Que me incomode Mas não é o prioritário Se o teu chefe Te disser Olha, você tem esse aspecto Que precisa ser desenvolvido Dar foco para aquele dali Mas se você não tem nada Que aparece Que ressalte Potencializa os bons Muitas vezes a gente sabe Que não existe a peça Perfeita do quebra-cabeça Não vai entrar exatamente Daquele lugar Quando a gente fala De ser humano Essas peças mudam E mudam com o tempo Inclusive A gente contrata um ser Que entra bonitinho Ali dentro daquela peça Que está faltando Aquela vaga exata Que está ali Aquela peça Mas com o tempo desanda Então assim Ser humano É um ser humano E a gente tem que ter Essa ligação E essa franqueza Essa transparência De saber trocar Como é que está O meu desempenho Com o meu superior E com o subordinado E isso envolve Um aspecto muito importante Que é eu saber Dar feedback E sobretudo Saber receber feedback Se eu quero melhorar Eu tenho que me dispor A escutar O que os outros Tem para falar sobre mim Ainda que isso Me pareça muito ruim Porque é muito ruim Escutar o outro Falando sobre o aspecto Negativo da gente Mas o lado bom De saber do nosso Aspecto negativo É que a gente descobre Um ponto que precisa melhorar E que muitas vezes A gente não estava Nem observando Então esse é um exercício Muito interessante A gente vai falar Um pouquinho mais Mas a logosofia É sobre isso É sobre se ver A todo momento Vou fechar agora Com certeza Eu acho que o aspecto Do feedback No feedback Honesto E responsável Eu acho que é Crucial Nesse aspecto todo Com certeza Obrigado Ferrucio Por favor Primeiro Primeiro boa tarde Só peço desculpas De ter chego Um pouco atrasado Em função de uma live Anterior Mas agradecer A presença Da Carolina Do Francisco Do Celso Da Lúcia Que está nos ajudando Assim como o do André É muito interessante Essa apresentação Essa apresentação Esse contexto Que nós estamos conversando Porque Em administração Tem uma frase Que diz A demissão É uma má Contratação E daí Quando a gente fala De má Contratação Tem esses aspectos Que vocês estão Muito bem Pontuando E O Celso Fez um comentário Que é muito interessante Porque Essa abertura Que a gente Se propõe A ter Nas relações Com as pessoas Depende de um item Chamado confiança Porque na relação Se imagine Eu Estou agora Com um pequeno problema E se eu conseguir Compartilhar com vocês Eu consigo me ajudar E vocês que estão Na área da logosofia Estão entendendo bem O que eu estou dizendo Vocês conseguem me ajudar Às vezes Só me ouvindo Podem não falar nada Assim como vocês Podem me ajudar Com algum conselho Que de repente É experiência de alguém Ou coisa parecida Hoje eu recebi Uma ligação No meio de uma correria De atividades Ferrucio Preciso Da sua ajuda O meu pai Está com problema De Alzheimer Descobrimos Essa semana Só que um Está num canto Outro está No outro canto E as ações Da doença dele Se agravaram Um ponto E ele Ligou pra mim Eu tive que Abandonar Tudo que eu estava Fazendo Dar 32 segundos Passar De uma porta Pra outra E conversar Com ele Sobre esse assunto E eu tenho certeza Que eu consegui Ajudar Porque nós Ficamos 15 minutos Conversando Sobre um fato Que eu nunca Imaginei hoje Que eu estaria Falando com ele Então Quando eu falo Da confiança Eu preciso Ter um cenário Pra eu poder Falar Porque depois Que o processo Acaba Aí o André Vai dizer Peraí O Ferrucio Tem aquela fraqueza É lá que nós Vamos pegar Um ponto fraco De ele Ou senão Fulano Tem aquela Outra fraqueza E ontem Numa das palestras Que os meninos Fizeram conosco Foi a experiência Do intercâmbio Foi feito Um comentário Que me chamou A atenção A primeira coisa Que ele aprendeu Quando ele saiu De casa Ele aprendeu A ter tolerância Com o outro Então Ele nunca Teve essa oportunidade Essa experiência Sozinho De aceitar O outro E também Não aceitar O outro E ser aceito Ou não ser aceito Pelo grupo Um item só Que fez com que Essa saída dele Da escola Pra um outro país Uma outra cultura Observar isso Então eu acho Que Principalmente Pros acadêmicos Pros meninos Que estão Participando Conosco Assim como Pra nós Isso é uma Experiência Valiosa De discutirmos A questão Comportamental E como Vocês bem Disseram Quando você Começa A mudar O teu Paradigma Você começa A misturar O cérebro Esquerdo Com o direito E isso Melhora As relações Com as pessoas E eu Vou ser bem sincero Me perdoe Brincadeira Me contaram Que ia ter Uma música Estou vendo Que tem um piano Com uma partitura Lá atrás Eu acho Que no final Vamos ter um concerto Desculpa Brincadeira Eu acho Que não Não sei Acho que não Vai dar tempo Eu fico aqui Com a batuta Com licença Eu peço Eu peço Licença a vocês Eu tenho outra Sessão Às 17 horas Então estou indo Para lá agora Agradeço a todos Muito obrigado Muito obrigado Celso Celso Muito obrigado Um grande prazer Em revê-lo Celso Mora no meu coração Tá 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 Obrigado Tá Legal Então sou Bom Só falando bem Mais rapidamente Aqui a participação Para a gente valorizar A participação Das pessoas Que estão conosco Assistindo aqui Pelo YouTube Pelo Zoom Então tivemos a participação Da nossa colega Beth Young Temos a participação Aqui da Maísa Nascimento Da Ana Beatriz Temos a participação Também da Isabela Do André Almeida Enfim O pessoal está movimentando Aqui o grupo A gente sabe que O tempo Ele às vezes É insuficiente Para um assunto Tão interessante Quanto Quanto esse Quanto falar Sobre soft skills Falar Vida profissional Formação A pessoa em si O ser humano Antes da gente ser Qualquer coisa Acho que nós somos Seres humanos Isso é que faz A grande diferença Na vida de qualquer um Claro O mundo não é perfeito Na nossa essência É imperfeito Como humanos Mas Eu acho que A excelência profissional Que é um pouco Do nosso tema Passa Por tudo isso Como melhorar Principalmente Com o que vocês Trouxeram de brilhantes Conhecimentos para nós Das soft skills Vocês querem fazer Uma fala final A gente encaminhando Para os finalmentos Já são 16h57 Eu tenho que cumprir O protocolo Porque por mim A gente ficava conversando Aqui Para mais de metro Como diz lá no interior Eu queria trazer Para a gente Ir finalizando Então Essas perguntas Mas antes delas Trazer para vocês Assim que Muito a gente fala De propósito De encontrar um propósito E muito a gente Vincula isso Ao campo profissional Mas indo além disso Olhando para a vida De cada um De vocês No momento Em que vocês estão hoje A gente gostaria De deixar Duas perguntas Para vocês refletirem Na logosofia A gente aprende Que as perguntas Elas são uma forma Muito importante Para a gente ampliar A nossa compreensão Sobre um determinado tema E por isso A gente está propondo Então essas duas perguntas Para vocês refletirem E pensarem Individualmente Quem sou eu Mas não é para responder Com a profissão A formação Para responder como indivíduo Quem é você Como indivíduo Que legado Quero deixar Para a humanidade Qual minha contribuição Para a humanidade Como é que eu posso Contribuir Para fazer desse mundo Um mundo melhor Como é que eu posso Retribuir a Deus Essa maravilhosa oportunidade De ver esse mundo Através da reflexão Dessas perguntas Então eu consigo Será encontrar Uma chave Para o meu propósito Individual Deixar essas perguntas Só para passar rapidinho Sobre o que é a logosofia Que a gente falou várias vezes Não apresentou ela Então a logosofia É uma ciência Criada em 1930 Que propõe A transformação Da sociedade A partir do melhoramento Do homem Mediante um processo Consciente De auto-superação E aqui a gente Deu uma pincelada Sobre alguns aspectos De como a logosofia Ajuda no processo De conhecimento De nossas próprias Soft skills E como a gente Pode melhorar elas Ela não é Terapia individual Ou em grupo Mas isso ajuda bastante Porque a gente tem Reuniões em grupo Não é coach Mas existe muita troca De experiência Com os outros estudantes Cultores dessa ciência Não é religião Mas também aborda O tema Deus E espírito E aqui cabe um parênteses Não é nada fenomênico Não é psicologia Mas nos faz observar A própria personalidade E também não é A neurociência Ela traz uma nova Concepção de ser humano De mente De pensamentos De espírito De novo Nada fenomênico E de Deus Construído a partir Daquilo que você Compreende Sobre Deus Com base Em todos esses conceitos E outros A logosofia Traz um conceito De vida Com potencial Para modificar O que fazemos Com a nossa Própria vida Quem quiser ter Mais informações Sobre a logosofia Existe o site Logosofia.org.br E a gente deixa aqui O e-mail Da logosofia No estado do Paraná Queria agradecer Muito A oportunidade Por esse momento Me enche de alegria De poder compartilhar Um pouco Das nossas experiências Profissionais E daquilo que eu vivi Dentro da logosofia Muito grato A todos Também Muito obrigada Grato pela oportunidade Bom Só para Tivemos uma participação Aqui Enquanto as suas Considerações finais Aqui da Fernanda Gentil Pelo chat Ela disse assim Gostaria de parabenizar Pela palestra Conteúdo Muito relevante Gostaria de saber E-mails Para contato Com os profissionais Carolina e Francisco Já foi deixado Aí na tela Então vejam Que vocês já tocaram Mais a Fernanda Gentil Aqui nesses conhecimentos Ferrucio Lúcia Querem fazer Alguma consideração Lúcia Sinta-se em casa Eu quero agradecer Pela palestra Foi muito útil Assim Eu vejo No quesito Acadêmico Eu acho que a Lúcia Travou para mim aqui O vídeo Eu acho que ela Vamos dar Mais um minutinho Que daí A gente vai perder O sorriso dela Ela está com um sorriso Vai desaparecer E daí ela vai voltar A falar para a gente Bom, enquanto ela retorna Deixa eu aproveitar aqui Ferrucio Vamos convidar a todos Para participar Da Comissão de Excelência Profissional A Comissão Técnica De Excelência Profissional Aproveitando essa oportunidade Venham conosco Discutir Também O Francisco E a Carolina Com certeza Podem trazer Excelentes conhecimentos Para nós Também Lá nas nossas reuniões Assim que vocês quiserem As portas estão abertas Para a gente Bater um papo A gente faz reuniões Às quintas-feiras Por enquanto virtual Ainda começando Mas Eu acho que Eu acho que a Carolina Caiu Mas Se ela voltar Ela volta a falar Ela volta a falar conosco Então novamente Comentando Em relação ao que O André comentou Agradecer a presença Tanto do Francisco Como da Carolina Eu acho que é um tema Totalmente diferente Da engenharia Não sai A gente sai das equações Os projetos Os planejamentos E começa a pensar No indivíduo Eu acho que Se polir o indivíduo Faz parte A vida É um processo De aprendizagem Desde quando você Donar ser Ao ir para os céus Você passa por esse processo É um aprendizado Constante Que você tem São experiências Muito interessantes E você precisa ter Com essas experiências No final delas Aproveitamento Seja no lado Pessoal Seja no lado Profissional E vocês bem Contextualizaram Principalmente Quando você Francisco Comentava Nas suas Colocações finais Eu acho que você Não deve passar Quando você está Nesse mundo Você passando Por aqui Não é um Passar por passar Você tem que deixar Um legado E esse legado Ele tem que Não ser só O profissional Só o Eu acho que Tem que ter Alguma concepção Que alguém Lembre de você De uma outra forma Não é porque Ele é o melhor Engenheiro Sabe Ele tem uma coisa Que alguém lembra De você Com excelente energia Você já deve Ter tido oportunidade E você senta Do lado de alguém Ou se aproxima Para conversar Com alguém Às vezes A tua energia Pufte Some E às vezes Você consegue Com isso No aproximar-se De alguém Você levantar O astral De outra pessoa Que sempre quer Estar próxima De você Porque Conversando contigo Ela se sente bem Então essas coisas Fazem parte Nós da engenharia Precisamos aprender A fazer isso Nós somos muito bons No nosso quadradinho Mas a gente se perde Na nossa Na nossa Relação pessoal E eu acho Que a gente Precisa investir Um pouco No indivíduo Nesse Polir Essa pedra Interior Que cada um tem Para Nesse relacionamento Com as pessoas A gente construa A sociedade Melhor Uma sociedade Mais justa Uma sociedade Que vale a pena A gente participar Do processo Lúcia Você estava falando E nós perdemos você Agora você pode continuar Na internet Estava só concluído O pensamento Que a gente tem A matéria de gestão De pessoas Que é uma matéria Que a gente busca Desenvolver Nossas habilidades Ver os pontos negativos Os pontos positivos Maneiras de comunicação No ambiente de trabalho E é uma matéria Assim que eu gostei muito E dentro do meu estágio A gente trabalha Muita questão de gestão Assim Gestão de pessoas A gente tem reuniões Semanais De feedback Então assim É um tema Que gostaria muito Que fosse mais explorado Por nós Acadêmicos De engenharia Engenheiros E agradecer muito A Carolina E ao Francisco Por trazerem esse tema Uma abordagem Muito Comunicativa Num debate Numa discussão Muito interessante Muito obrigada E que foi de grande Voltão Para nós De acadêmicos Então só para concluir O meu comentário Então em nome do presidente Agradecer A presença de vocês Carolina A própria Lúcia Que está nos ajudando É uma acadêmica O Francisco O André E eu queria Agradecer Eu acho que a Bruna Que está nos ajudando Mas eu queria enaltecer Porque esses meninos Da UTF-PR Liderados Pela Lúcia Pelo Lucas E pelo Giovanni Os professores Celso E o professor André Artura Desculpe Tem nos ajudado No desenvolvimento Das atividades Da nossa semana De engenharia Nossa 26ª semana De engenharia E terceira Semana acadêmica Agradecer para você Lúcia Os teus meninos Que estão nos ajudando Aos professores Francisco O professor Celso E o professor Arthur Que estão nessa batuta Conosco E aos demais Coordenadores Das nossas câmaras técnicas Das nossas comissões Um deles é o André Que está participando conosco Reforço o convite Que o André fez Tanto a você Carolina Quanto ao Francisco Nós temos uma comissão De excelência profissional Cujo cerne Das questões tratadas São exatamente isso Que vocês apresentaram hoje Penso que Vocês vão ser muito importantes Na tratativa Desses conteúdos Porque ali não só tem A questão Voltada às questões De engenharia Mas eu acho Que o comportamental Falta O comportamental Está incluído Nessa nossa relação Inclusive com a participação Dos nossos acadêmicos Conforme vocês estão vendo aqui Agradecer a participação De todos os que estão nos vendo Seja no Zoom E seja pela Pela nossa Pela nossa Plataforma do YouTube Eu não posso esquecer Eu estou vendo aqui A nossa amiga Marília Elizabeth Young Obrigado Betinha Por estar participando Conosco também Estou te vendo agora Se não eu te colocava Aqui na nossa roda De bate-papo Você é muito importante Para nós Aqui no Instituto E é uma grande amiga Que a gente tem Muito obrigada Para vocês E até uma próxima Muito obrigada Obrigada Obrigado Francisco Só uma curiosidade Você conhece O Celso Schiochetti? Não É muito próximo Mas eu já ouvi falar Esse nome Eu pensei Que você fosse Parente dele Por conta do Porque eu estudei Com o Celso Schiochetti E Esse rapaz É engenheiro cartógrafo E Então Me lembrei Me lembrei Quando pensei Que se fosse Algum parente Eu fosse parente